Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Sentimento Tricolor. Meu nome é André Luiz, sou personal trainer, tenho 40 anos de tricolor desde que nasci. Por acaso tá chegando nesse vídeo agora? Seja muito bem-vindo, se inscreva aqui no canal. Se você gostar do vídeo, deixa o like, deixa o comentário, me diga o que você achou sobre todas essas notícias que eu vou dar aqui sobre o Flusão. Bom galera, temos algumas novidades, vamos lá. A primeira novidade é que o Fluminense lançou uma promoção agora na Black Friday, durou sexta, sábado e domingo, três dias, com quase 50%. Acho que teve alguns planos para sócio futebol que chegaram a 50% de desconto. Era uma ótima oportunidade para quem quisesse se associar. Mas parece que a torcida do Fluminense não se animou nem com a promoção, a galera não aderiu e o Fluminense conquistou apenas 245 novos sócios. É uma pena, porque como eu já falei aqui para vocês em alguns vídeos, o sócio futebol é o principal patrocinador máster do Fluminense. O Fluminense já arrecada com verba do sócio futebol o valor equivalente ao patrocínio máster. E o próprio Mário Bittencourt, quando gravou um vídeo na FluTV, falando sobre a construção do campo número 3 do CT, ele falou que quem bancou a construção do campo foram os sócios. A galera que contribuiu e continuou pagando durante toda a pandemia foram os responsáveis pelo campo 3 do CT ter saído. Então eu sempre convoco a torcida, seja sócio. É pelo Flú, não é pelo Mário, não é pelo Odaí, não é pelos jogadores. É sempre pelo Fluminense, galera. E é uma pena que uma oportunidade boa dessa de se associar com o valor mais baixo, a galera não tenha aderido. Bom, voltando ao futebol, saiu uma reportagem ontem que o Fluminense, nos últimos quatro jogos, ou seja, nos quatro primeiros jogos do retorno, criou apenas uma chance de gol. Que situação, né? Como o nosso setor ofensivo está ruim, está deixando a desejar, o Fluminense contra Grêmio, Palmeiras, Inter e Bragantino criou uma chance de gol em quatro jogos, em 360 minutos de futebol. E essa única chance criada foi o gol do Caio Paulista contra o Internacional. Aquela assistência do Marcos Paulo, gol do Caio Paulista. Foi a nossa única chance clara de gol criada em quatro jogos. Isso só reforça o que eu gravei no vídeo ontem, falando para vocês sobre o Fluminense treinar pouco, treinar mal, que a única coisa de bom que esse time tem é o setor defensivo, mas que o setor de transição, o meio campo, a transição da defesa para o ataque, principalmente o ataque, deixa muito a desejar. Se quisermos brigar por algo, brigarmos por algo a mais nesse campeonato, temos que melhorar esse setor ofensivo, porque nem todo dia a sorte vai nos ajudar, como não ajudou contra o Bragantino. O Calegari, galera, entrou na seleção da rodada. Foi um ponto positivo. Ele foi o eleito pela torção do Fluminense em várias pesquisas. O melhor jogador do Fluminense na partida e o pessoal que monta a seleção da rodada enxergou da mesma forma e o Calegari foi eleito para a seleção da rodada. Então, parabéns, mais um moleque de Xeré fazendo sucesso. E o Odair, que nem passe pela sua cabeça deixar o Calegari fora do time. Lateral direito no lugar do Igor Julião, apesar dele não ser lateral direito. Ou então, eu gostaria de ver o Calegari como volante, como segundo volante, ocupando aquela posição que o Doge ocupava ali. Porque eu acho que essa transição, que é tão ruim no nosso time, vai melhorar demais com o Calegari naquela posição. Bom, galera, um outro fator importante, uma notícia importante, é que o Egídio e o Hudson já voltaram a treinar. E muito provavelmente estarão à disposição para a próxima partida, que já é daqui a pouco, já é sábado, contra o Atlético Paranaense. E teremos alguns retornos. Egídio, provavelmente Egídio, o Hudson e o Nino e o Michel Araújo, com certeza que eles já voltaram a treinar no sábado. Então, o time já estará menos desmantelado em relação ao João contra o Bragantino e poderemos ter novidades. O que você prefere? Egídio na esquerda ou Julião improvisado? Difícil, né? Deixa aqui nos comentários o que você prefere. E, galera, a principal notícia desse vídeo, a capa, inclusive, desse vídeo de hoje é o seguinte. O nosso presidente, Mário Bittencourt, ele foi diagnosticado com Covid. Diagnosticado com Covid. E vai ficar afastado pelaquele período mínimo de 10 dias. O que que diz, deixa eu achar que eu anotei aqui para vocês, o capítulo 5, artigo 56 do Estatuto do Fluminense. Vou colocar aqui na tela para vocês verem. O código, capítulo 5, do artigo 56 do Estatuto do Fluminense, diz que toda vez que o presidente precisar se ausentar por algum motivo, seja ele qual for, quem deverá assumir o clube é o vice-presidente-geral. E quem é o vice-presidente-geral do Fluminense? Doutor Celso Barros. Pois é. E agora, será que o Celso Barros vai assumir? Busquei informações, averiguei. E o que parece é que o Mário não vai estar no clube, mas vai estar trabalhando normalmente de casa. Aí eu pergunto para vocês, será que o Mário estaria descumprindo o Estatuto? Porque ele está com Covid, ele vai se ausentar. Se precisar de alguma assinatura, algum funcionário do Fluminense vai ter que levar o documento para o Mário assinar. Mas se ele está em isolamento, em quarentena, ele não vai poder ter contato com ninguém, nem de máscara, de luva, de nada. Como é que vai fazer? O Fluminense vai ficar 10 dias sem ter nenhum documento assinado? Impossível. O clube não pode parar. E o próprio Celso Barros hoje, ele publicou no Instagram, no Facebook dele, falando, quando eu vi o post dele, eu falei, pronto, ele vai falar que vai assumir o clube amanhã, pelo menos por 10 dias. Mas não. Ele falou que o Mário Bitecu foi diagnosticado com Covid e que ele deseja pronta recuperação e que o presidente fique assintomático. Eu não entendi nada. Eu não entendo essa situação do Celso. Ele foi afastado de vice-presidente de futebol, mas ele, como vice-presidente geral, ele poderia estar participando de outras coisas do clube. E ele fica com isso, ele fica na dele ali. Vira e mexe, solta alguma nota lá nas redes sociais. Mas, e hoje que eu achei que ele fosse se pronunciar, já que o Estatuto diz isso, o Mário está afastado, ele está doente. Ele não pode comandar o clube. Ah, mas eu faço reunião online de casa. Ok, pode fazer, não tem problema nenhum. Mas e a assinatura de documento? Vai colocar algum funcionário do Fluminense em risco e levar esse documento na casa dele para ele assinar? Ou vamos ficar alguns dias com tudo parado? E um exemplo disso é que teria hoje uma reunião do Mário com o empresário, com o staff do Marcos Paulo para tratar dessa renovação do Marcos Paulo, que eu espero que não vire mais uma novela. Mas a reunião foi cancelada justamente por isso. Porque o Mário está com Covid, está em quarentena. Aí eu pergunto para você, por que essa reunião não foi feita através de chamada de vídeo, por exemplo, videoconferência? Já que ele falou que não vai se afastar do clube e vai continuar trabalhando de home office. Então essa reunião poderia ter sido feita, ou não? Para umas coisas podem, para outras não. Então vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Mas deixo claro, já coloquei aqui o Estatuto do Fluminense, capítulo 5, artigo 56 para vocês. Pelo Estatuto, quem deveria assumir o Fluminense imediatamente seria o doutor Celso Barros como vice-presidente geral. Uma outra notícia importante, galera, é que o Fluminense pagou ontem os 70% do salário de setembro que estava faltando. O Fluminense está pagando o salário de seus jogadores e funcionários de forma fracionada. Tinha pago 30% e agora pagou, ontem, pagou os 70% restantes do mês de setembro. Então o Fluminense está atrasado com o mês de outubro, que vence novembro, e o mês de novembro vence no próximo dia 7 ou 8. Entre o dia 7 e o dia 10. Então provavelmente, nessa semana ainda, no final dessa semana, se o Fluminense não efetuar mais nenhum pagamento, completaremos dois meses de salário atrasado. Hoje está um mês e vinte dias, um mês e vinte e poucos dias atrasado, com três meses de direito de imagem. Um mês e meio de CLT e três meses de imagem. Agora, na primeira semana de dezembro, nós iremos completar dois meses de carteira CLT e quatro meses de direito de imagem. Lembrando, uma informação muito importante, que o Fluminense fez um acordo lá naqueles primeiros meses, abril, maio, junho, enquanto não estava tendo jogos de futebol, ele chegou a reduzir o salário desses jogadores até 50%, se não me engano. Teve um acordo, o Fluminense reduziu bastante, só que nesse acordo, estava escrito que o Fluminense iria quitar todos os salários, todas as dívidas referentes ao elenco, até o dia 31 de dezembro desse ano. Caso isso não fosse feito, aquele desconto de 50% do salário dos atletas seriam retirados, e o Fluminense teria que pagar de forma integral. Olha que isso vai aumentar em muito esse bolo. E eu já estou proibendo o processo na justiça. O seu Dodi, por exemplo, saiu agora do Fluminense, ou melhor, está treinando afastado, está com salários atrasados. Vocês acham que a partir do dia 31 de dezembro, dia 1º de janeiro, quando ele meteu o pé para fora do Fluminense, ele não vai acionar o Fluminense na justiça? Então vamos torcer. Eu não sei nem de onde o Mário tirou esse dinheiro para pagar esse 70%, já que o Fluminense não tem receita nenhuma, não fechou novo patrocínio, não vendeu nenhum jogador, a não ser que tenha recebido o dinheiro do Evanilson, do Gilberto, aquela grana do Wendel. Até agora não foi revelado nada. Vamos ficar atentos aos próximos detalhes. Beleza, galera? No próximo vídeo, trago mais novidades, fiquem atentos aqui no canal, e não esqueçam de deixar o like, deixe o comentário, e compartilhe esse vídeo para mais torcedores do Fluminense ficarem por dentro de tudo o que está acontecendo no nosso amado tricolor. Um forte abraço, galera. Saudações, tricolores!